E vamos até o Instituto Médico Legal Delegacia Plantonista, vamos saber quantos morreram neste final de semana Com o repórter Adelso Barreto, vem de lá Adelso Boa tarde Barreta, boa tarde Daniela e Major, Fabinho, Ligia, Torroio, Marcelo, Jailson, a você público telespectador Vamos ao duplo panorama Hospital de Urgência de Sergipe, Instituto Médico Legal Hoje nós queremos parabenizar Clara, filha de Dona Tereza, minha coroa na rua Marechal Deodoro É também o aniversário de José Winston Moraes, residente no Conjunto Marcos Freire, recebendo um abraço da esposa Dona Sonete Parabenizo ainda ao senhor Jonas de Andrade Noia, residente no Parque dos Faróis, recebendo um abraço da esposa Vera Hospital de Urgência de Sergipe, uma vítima de tentativa de homicídio à arma branca, é procedente de Cristinápolis Eric Souza de Jesus, um adolescente de apenas 17 anos de idade, fora atingido por golpes de faca nas pernas e no tórax, levado ao centro cirúrgico No povoado Taisoca, Nossa Senhora do Socorro, tentativa de homicídio à arma branca, a vítima Anderson Souza de Oliveira, 34 anos de idade, atingido por um extenso golpe de faca peixeira na cabeça Mais uma vítima levada ao centro cirúrgico Uma vítima de tentativa de homicídio à arma de fogo, procedente de Cristinápolis Luiz Carlos Silva de Jesus, jovem de 24 anos de idade, atingido por disparos de revólver em ambas as pernas e no tórax A vítima se encontra em estado delicado E tentativa de homicídio à arma de fogo em instância José da Silva Neto, 25 anos de idade, atingido à queima-roupa por um tiro de revólver no tórax É mais uma vítima que se encontra internada em estado delicado Com relação ao Instituto Médico Legal, nas últimas 72 horas 15 ocorrências foram registradas 15 corpos chegaram ao IML Plantão comandado por Neves, Arionaldo, além de Romero Uma morte indeterminada Uma vítima de descarga elétrica Três foram as vítimas de acidente de trânsito Três vítimas de homicídio à arma branca E sete vítimas de homicídio à arma de fogo Homicídios à arma de fogo em Propriá Em Laranjeiras, em Nossa Senhora do Socorro Em Aracaju e São Miguel do Aleixo Em São Miguel do Aleixo, executado Rodriel Mudo Santos, jovem de apenas 21 anos de idade Adolescente executado em Nossa Senhora do Socorro Vinícius Santos de Jesus, um adolescente de apenas 19 anos de idade E na capital sargipana, mais um adolescente fora a óbito Trata-se de Wesley Matias Silva, adolescente de apenas 17 anos de idade Executado com vários tiros de revólver Um outro fato, Barita, que muito chamou a atenção Foi mais uma vítima de descarga elétrica Criança morreu completamente eletrocutada É o quarto caso somente este ano O fato ocorreu no município de Propriá Milena Raiane Silva Santos, crianças de apenas 9 anos de idade Ela fora atraída por um fio de alta tensão Cabo de alta tensão acabou atingindo esta criança no bairro Remanso No município de Propriá E ela morreu, repito, completamente eletrocutada Duplo panorama Hospital de Urgência de Sergipe e Instituto Médico Legal Até o Sumbarreto para o Tolerância Zero Aí a violência tanto na capital quanto no interior Muitos homicídios Muitos acidentes Essa que me chama a atenção Dessa criança de 9 anos de idade Essa menina Foi eletrocutada Eu não pedi alta tensão Que ela atorou e pegou na criança e matou na hora São três Só esse mês foram três pessoas Já esse ano eletrocutado Não sei o que é que está acontecendo com a Energiza E vou convidá-lo aqui, o pessoal, para falar sobre isso Porque é um absurdo Se paga muito caro a energia Tem que ter também muita segurança Esses cabos, principalmente em área de praia Tem que ser semestralmente ou no máximo um ano ser trocado Porque a maresia é muito grande E eletricidade com maresia não dá certo Todo mundo sabe disso Eu acho que a tecnologia aí Tem cabos cobertos já Para os setores de praia Já existe essa tecnologia de alta tensão Com cabos cobertos Para que isso não aconteça Ora, se é caro Mas caro é uma vida Então hoje que a tecnologia Existe cabos de alta tensão Coberto Para evitar esse tipo de acidente Já que, né A energia está por cima, né, meu irmão Aquele quando cai é Bô, bô, bô Vai pegando Você vê, aquele rapaz Tinha um bala na praia Três minutos E acabou No dia desse a moça também Pirambu, né Pisou num capo Morreu na hora Então tem que se ver A tecnologia é caro Ah, mas é caro Mais tempos que fazer Mais caro é uma indenização Não é não Porque ninguém vai morrer Provocado pelo mal da tensão Para não pedir indenização Não conheço um Eu quero pedir Vou trazer de novo aqui Meu amigo Lá da energia Para falar sobre isso Nós falamos sobre o corte Sobre o roubo de energia Agora eu vou falar Sobre os acidentes Eu quero pedir As pessoas Tenham muito cuidado Mas muito cuidado Seja ele o cabo que for Que tiver no chão Vocês evitem Passar próximo Ninguém sabe qual é a tensão Que tem ali É lamentável Se perder uma criança Com nove anos de idade Lamentável Pelo cabo que se rompeu Não existe Não é Explicação para isso A explicação é Falta de manutenção Se paga tão caro Uma energia nesse país Se precisamos Segurança Somente quem está por cima Né bicho Porque aqui não cai Buf Cai em cima de um carro Cai em cima de uma criança Então tem que ter cuidado E a tecnologia está aí Existem cabos apropriados Para a área de praias E maresias Pirambu é uma cidade Que pega muita maresia Aqui na área da orla É uma cidade Que pega Uma área Que pega muita maresia Então existe cabos É caro É Mas é mais seguro Mais caro é uma vida É uma coisa que tem que ter A CIDADE NO BRASIL